Pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. E um tempo atrás a gente estava aqui com o Torinho, ele passou por vários manejos, a gente explicou passo a passo como que ele era, como lidar com o cão, e a gente acabou no final do ano, do ano passado, a gente passando ele para o Mitch, que era meu primo, que adotou o cachorro, mas infelizmente ele teve que ir embora, pediu para me segurar o cachorro até o final do ano, que ele viria o final do ano para poder buscar. Então nesse período de tempo a gente resolveu ir testando o cachorro, o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele agia em determinadas ocasiões, para a gente estar devolvendo o cachorro com o manual de instrução. Então ele foi acompanhando, ele foi vindo também como o cachorro estava agindo, e foi aprendendo muito também, porque o cachorro não era dele, o cachorro era dos meus amigos de Montes Claros, do Juno e da Rayane, e o cachorro lá era de boa, mas depois começou a brigar com outros cães, inclusive mesmo macho, ele não gosta de macho, perde. Fêmea ele até que é de boa, mas mesmo assim não pode facilitar, que também às vezes quer brigar com fêmea também, ok? Mas aí a gente teve que ir testando aos poucos o que estava fazendo ele ficar agressivo, por que ele ficava daquele jeito, e a gente foi descobrindo que ele não gostava de movimentação, não gostava de muito barulho, não gostava de muita agitação, ele não gostava de nada dessas coisas, então ele descontava o estresse nas coisas, e dependendo até na gente. Então a gente foi analisando tudo isso, a gente foi aprendendo muito com ele, porque a gente não só ensina o cachorro algumas coisas básicas, mas a gente também aprende muito com os cães, independente se tem raça ou se não tem raça, a gente aprende muito com os cães diariamente. Então no caso mesmo do Toninho, teve algumas pessoas que até ficaram preocupadas, ah não, ele ficou triste, ele está indo, ele vai morder, ele vai surtar, ele vai isso, aquilo, aquilo, e eu expliquei por que aqui ele ficava muito agitado muitas vezes, por que lá no lote ele não ficou agitado, por que aqui dentro de casa ele não ficou agitado. Então não adianta a gente pegar um cachorro e colocar para adoção e não testar o animal. Tem gente que acha que isso é errado, se testar o animal é errado. No meu ver, é a forma mais correta de você estar entendendo como que o cachorro é, entendendo os limites do animal e entendendo o porquê que ele muda de comportamento. O cachorro não surta do nada, às vezes tem algo que ele não gosta, que ele vai escutando, escutando, ele vai vendo, ele vai vendo, até uma hora que ele explode, ele não aguenta e parte para cima. Então tem que descobrir o porquê, qual é o gatilho, o que faz ele mudar o comportamento. Aqui a gente descobriu vários e a gente mostrou na prática mesmo, na prática mesmo, quem acompanha os vídeos do tourinho aí, está no canal aí, dá uma olhada que vocês vão ver como que o cachorro realmente era, quando realmente ele não suportava alguma coisa. Barulho, querendo brigar ou então, querendo brigar com o cachorro, você vai separar, ele não estava aceitando você separar, queria mesmo ele brigar, queria tomar conta do local, e aqui eu ficava muito agitado, porque aqui tem muito macho. Tem o Ziar, tem o Barão, tem também o Magno. Na casa do ex-dono que ele ficava, infelizmente, ele acabou matando um macho, brigou com o macho, e as fêmeas ele ficou de boa. Teve outra fêmea também que não ficava tão de boa, que a outra ficava tentando disputar território com ele, então ele não ficava tão de boa. Então aqui, um dos fatores que levou ele a ficar agressivo, foi a questão da movimentação dos outros cães, deixava ele bem agitado. Lá no lote, ele não ficou agitado, porque lá não tinha cachorro nenhum. Então, por isso que eu soltei ele sem focinheira, sem nada, corri no lote e mostrei o cão na prática. Porque tinha algumas pessoas que simplesmente achavam que o caso do tourinho era só mandar sacrificar e pronto, não tinha jeito. Aqui dentro de casa, eu soltei ele, brinquei com ele aqui, até assisti televisão com ele sentado aqui no sofá, brinquei com ele aqui no tapete e tal. Cadê que ele avançou em mim? Não avançou, porque não tinha essa movimentação que estava, como se diz assim, levando ele para o lado bem agitado, bem agressivo. E lá fora a gente providenciou o quê? Mudar o foco dele de briga para um objeto. É tanto que não mordia mordedor, depois passou a morder mordedor e também pneu. Agora, a vassoura era só ver o que ia tourar tudo, né? Mas ali ele não estava mordendo para poder brincar. Infelizmente, ele estava mordendo para poder triturar mesmo ali o cabo de vassoura. E vocês viram que bastava ele dar umas duas mordidas e já tourava o cabo de vassoura. Então, o dia que eu mordei a minha mão aqui, e a mordida dele não é uma mordida igual muitos cachorros que mordem e balançam a cabeça, a mordida dele é aquela mordida que morde e tritura, ele morde mastigando, ele morde querendo arrancar realmente o pedaço. Então, eu tive que agir rápido para poder tirar a minha mão da boca dele. Infelizmente, aí na época que ele me mordeu sozinho em casa e eu tive que agir. Eu tive que colocar a mão na boca dele, abrir e fechar. Deixa eu ver se é fechar a boca. Aos dentes dele fechou, segurei a placoleira e coloquei no canil. Então, tipo assim, são coisas que não é bem indicadas, né? Para você colocar a mão na boca do cachorro para poder abrir, não é muito indicado. Mas na questão que dedo é frágil e um cabo de vassoura ele estoura, basta uma mordida ali e martiga e estoura um cabo de vassoura. Imagina osso e carne ali, então é fácil mesmo de triturar. Então, não pode ficar enrolando. Não adianta ficar gritando todos os santos, gritando vizinho, pedindo pelo amor de Deus para soltar, que não vai. Então, tem que ter atitude mesmo, tem que saber lidar na situação e resolver o problema. Já passei várias dicas aqui e, graças a Deus, quando eu precisei usar todas as dicas que eu passei, que deu certo. Até para mim mesmo deu certo. Separar briga de cachorro, briga de mais de um cachorro, como lidar com essa situação. Graças a Deus, deu para resolver. Como vocês viram, o mesmo tourinho era um cão bem delicado. Então, ele teve que passar por manejo aqui durante bastante tempo. E vi que realmente estava dando muito resultado. É tanto que o meu primo veio aí, tirou ele da grade, colocou ele no fundo, fez manejo com ele aqui também, serviu ração. E aqui eu estava passando o passo a passo para ele levar o cachorro e continuar fazendo o mesmo manejo. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que está o cão lá na casa dele. E eu vou continuar explicando para vocês aqui algumas coisinhas. Ele mandou algumas fotos, como que está lá com o tourinho. Gostei muito, o tourinho lá de boa. Até mesmo com gente que o tourinho nem conhecia, nunca viu na vida. O tourinho de boa, sem focinheira, sem querer morder ninguém. Ele também me explicou que o tourinho não estava mais querendo brigar com os cães quando passeia na rua. Olha para você ver. Aqui quando saia na rua, ele já queria partir para cima. Queria brigar, queria arrancar a focinheira, queria ficar doidão. Eu perguntei a respeito da focinheira. Ele falou que quando coloca a focinheira nele lá, ele fica mais agitado. Quando deixa ele sem a focinheira, ele fica mais tranquilo. Falei que é para tomar cuidado e ele está tomando os devidos cuidados. Inclusive mesmo lá na casa, até soltou o tourinho. Vem cá, vem cá. Aí chegou a tourinho aí. Está chovendo já. Tem bem. Ninguém jeito não. Vem cá, vem. Aí, ela não tem a gravacidade. Não tem nada comigo, ó. Andou, está cansada ainda. Isso dá nada. Forra, né? Só fica aí, mano. Estou até um ciúme. Estou aqui, eu vim com a outra cachorra ali. Aí não deu muito certo, né? Ela chegou perto de mim. Mas é isso aí mesmo, né? Tá? De boa. Pegou o tourinho lá, com ele solto e tudo. Está controlando bem o animal. O animal voltou a ser aquele animal calmo, que estava na casa dele. O pessoal mesmo que acompanhou um tempo atrás, viu o tourinho solto na casa dele, lá deitado, de boa, sem problema algum. Porém, quando for usar rodo, usar vassoura, se for fazer alguma farra, alguma festa, se for fazer alguma obra, qualquer barulho, alguma coisa, tem que deixar a tourinho em outro espaço. Então, tudo tem que ter limite, né? Isso daí, ele já entendeu a respeito disso e vai continuando fazendo o manejo. Então, gente, a sacada disso é o seguinte. Tourinho, ele é um cão que muitos consideraram um cão que não tinha mais jeito. Um cão que só poderia ficar aqui comigo e mais ninguém. Só que aí que tá. Aqui eu expliquei. Aqui em casa, é complicado, porque tem mais cães machos. Então, isso daí acabava deixando ele muito agitado. Isso aí é bom pro tourinho? Não. Isso é ruim pra tourinho. E lá na onde que ele tá, tá levando ele bastante pra passear. Não tem macho na casa. O cachorro tá super tranquilo. Super de boa. E caramba, pra falar a verdade, ele tá tendo mais liberdade de quando tava aqui em casa. Infelizmente aqui, ele não tinha essa liberdade que ele tá tendo lá, não. Porque é igual os outros. Passa por manejo. Tem a hora certa de soltar os cachorros, prende uns, solta outros, prende uns, solta outros, coloca uns no fundo, depois tira do fundo, coloca no canil, pega outros, coloca no fundo. Então, limita os cachorros durante o dia inteiro. Coloca um no canil, solta outro e vai manejando dessa forma. O tourinho tava passando também pelo mesmo manejo. Agora, ficar saindo cachorro, passeando direto, eu não tava com tempo pra sair com ele direto, né? Porque é muito cachorro. Então, não tem como sair com todos. Então, cada vez mais cachorro a gente tem, automaticamente, mais limitado fica. Por quê? Porque não são cans de matilha. Se fosse cans de matilha, poderia deixar tudo solto, tudo tranquilo, tudo de boa, que nem ia dar problema algum, né? Se fosse um monte de pastor alemão, se fosse... Qual mais cachorro que é de matilha? Qual que eu falei? Ah, tá. Se fosse Rottweiler, por exemplo. Não é, nega? Se fosse um monte de cachorro assim, iria ficar mais de boa, iria ficar mais tranquilo. Mas não são. O Ziar não é um cachorro que aceita bem matilha. O barão, ele convive bem com as fêmeas. Mas macho, ele não quer nem saber, não gosta de macho, né? Se fosse um filhotinho ali de boa, ele tem que dar bem. Mas se for adulto, ele é um curtão. Ele quer que os mais saia fora dele ali, né? Cada um no seu quadrado. E aqui eu tenho que manter o limite. É tanto mesmo que eu solto o Magno com todas as fêmeas, não tem problema nenhum. O barão com todas as fêmeas, não tem problema nenhum. E o Ziar, posso soltar com todas as fêmeas? Quem acompanha isso, não posso? Não posso. Problema que o Ziar vai morder as fêmeas? Não. Essa aqui já caçou confusão com o Ziar. A Índio já bateu no Ziar duas vezes, infelizmente. Pegou o coitado. Você vê, as mulheres bravas, né? O bicho é bruto. Essa daqui mesmo, quando está naquele, nossa, naquele período. Vocês já sabem, o pessoal que acompanha pode comentar. E como que ela fica? Agora mesmo, ela já saiu daquele período. Ela está brincando agora de novo com o barão de boa, brincando com a miúcha de boa, brincando com a mocinha de boa. Mas quando ela está naqueles dias, menino, está essa confusão com todo mundo. Então, a gente tem que respeitar os limites. Quando a gente vê que a cachorra está estressada demais, alguma coisa está acontecendo. Eu até falei aqui a respeito do cio. O pessoal tomar cuidado. Às vezes o cachorro está brigando muito ali com o outro. O fêmea está brigando com o fêmea. Está virando aquela zona toda dentro da casa. E tem gente que não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes pode ser uma das cachorras ali que está entrando o cio. E os cachorros começam a brigar entre eles na casa. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse período. Por isso que eu trouxe aqui esse conteúdo. Eu alertei bastante em relação a isso. E o tourinho mesmo, como ele passou pelo processo de castração, agora mesmo os hormônios dele já estão bem mais controlados, que já tem um período. Então, esse negócio de ficar demarcando o território. Quando alguma cachorra estiver no cio, ele ficar muito afoito, engueirava. Então, isso daí, graças a Deus, diminuiu muito. Porque logo quando ele veio para cá, ele não estava castrado nem nada. E quando ele sentiu que tinha uma cachorra no cio, ele ficou doido. Ele ficou doido. Ele queria brigar com os outros cachorros todos. Então, tipo assim, até para a gente pegar nele estava meio difícil. Então, a gente mostrou, explicou tudo em relação a isso. Para as pessoas também que estão passando pelo mesmo problema, entender um pouco e procurar tomar cuidado com seus cães nesse período. Pois é muito perigoso. Beleza? E nem é tanto mesmo que tem gente que convive com seus cachorros desde filhote, sem problema algum. Mas são jovens ali, filhotes e tal. E depois, quando eles vão amadurecendo, às vezes pode acabar brigando entre eles mesmo. Até mesmo quando é dois machos. Ah, como assim? Dois machos? Quer dizer que o macho vai entrar no cio? Não, cara. Não é isso, não. Às vezes os dois machos brigam ali dentro da casa, porque a cachorra de um dos vizinhos está no cio. E ele sente o cheiro. Ele fica muito afoito. Fica muito agitado. Ele acaba brigando com o outro cachorro em casa. Ou seja, a pessoa da casa não sabe nem o que está acontecendo. O cachorro está muito agitado. Está muito ali. Tudo que vai fazer um rosa não para o outro. E a pessoa não se toca que tem alguma coisa acontecendo. Porque ele não está sentindo o cheiro. Mas os cachorros estão sentindo. Então, tem que ficar muito ligado. Então, passando aqui, apenas para mostrar um pouquinho a respeito do torinho. Dando um alerta também a respeito de si, sobre comportamento também. E parabéns, Midi, por estar cuidando muito bem do torinho. Gostei bastante. Deu para ver nas fotos que ele está bem limpinho, bem cuidado. O cachorro está bem tratado. Deu para ver que ele está bem de boa. Inclusive, mesmo pedaço aí, o vídeo. Não foi um vídeo muito grande, foi um vídeo pequeno. Porque lá está chovendo também. Assim que parar essa questão de chuva, ele vai estar mandando para a gente aqui. Era que tiver um tempo, está gravando. Porque ele está trabalhando durante o dia. Uns vídeos do torinho na hora que fazer uns passeios. Inclusive, mesmo falou que vai numa lagoa lá. Acho que é na lagoa. Vai filmar lá, mandar umas fotos para a gente. A gente vai estar compartilhando aqui com vocês. Beleza? Mas mesmo assim, Midi, parabéns mesmo pelo trato. Deu para ver que o torinho gostou muito dele, gente. É tanto que quando foi para a casa dele, ele vivia dormindo dentro do quarto do rapaz. E não deixava ninguém entrar no quarto. Só ele que entrava. Ou seja, olha só que maravilha. Então, agora voltou para ele novamente. E automaticamente, deu super certo. É tanto que o cachorro, mesmo sem focinheira, usando só o colar de contenção, o cachorro está respeitando muito ele. Até para passear, está passeando de boa. Então, olha só que coisa maravilhosa. Agora, se lá tivesse mais cachorro macho, aí, caramba, ia ser complicado. Porque sempre o torinho ia querer disputar, ia querer brigar, ia dar problema. Então, o torinho tinha que ir para um lugar que não tinha muito cachorro macho. E lá não tinha. Foi chato, né? Despedir do torinho, sinto falta do cachorro. Mas a gente tem que preservar também pela liberdade do cachorro e também a tranquilidade que ele está tendo lá. Que não adianta nada você ter um monte de cachorro e ter que limitar aquele tanto de cachorro para não brigar. Então, a gente tem o cachorro, a gente faz o manejo, mas mesmo assim, o cachorro não tem aquela liberdade que ele poderia ter na casa de outra pessoa que tem menos cães. Entendeu? Então, cada vez mais cachorro tem que não são cães de matilha, menos liberdade os cachorros vão ter. Infelizmente. Agora, quando são cães de matilha, aí mais liberdade vão ter. Porque pode soltar mais cachorro junto. Entendeu? É a mesma coisa que é pitbull. Se você tiver um tanto de pitbull, dependendo, se você for soltar dois juntos, já dá briga. Imagina três, quatro, cinco juntos. Agora, tem alguns que são socializados. Pode soltar um tanto junto que não briga ali. Mas, se você deixar durante um período muito grande, eles podem acabar brigando. Então, aquela questão que a gente já falou em vários vídeos antigos, eles, como se diz assim, eles convivem. Eles convivem. convivem ali durante um período de tempo. Com o outro, depois você separa. Mas não vivem. Ou seja, não deixem muito tempo ali. Não vivem junto. Tipo, Larica está aqui, tem um tanto aqui deitado aqui perto, aqui e tal. Direto. Só falar o nome dela. Ela abana o rabo. Larica. Eu estou escorado aqui. Estou sentindo ela batendo o rabo nas minhas costas. Então, gente, é isso. Passando aqui a pensa para poder mostrar um pouquinho do tourinho. O pessoal está querendo ver um pouquinho do tourinho. E em breve vai trazer mais alguns conteúdos dele aqui. Tá bom? Inclusive, estou gravando esse vídeo na madrugada. Beleza? Você que está assistindo esse vídeo até agora, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Infelizmente, muita gente não está recebendo as notificações. Eu estou passando aqui para poder falar com vocês um pouquinho disso. Sobre a questão do tourinho. E amanhã, creio que vai vir um cachorro novo aqui para casa e vai ficar aqui durante um período de tempo. Porque o rapaz está trabalhando lá na casa. Teve, pelo visto, que tirar as telhas para poder bater a laje. e lá está complicado para o cachorro ficar no momento e vai ficar aqui durante um período de tempo e a gente vai estar mostrando para vocês. Beleza? Adivinha aí que tipo de cachorro que é, que raça que tem, ou se não tem raça. Vamos ver quem é que vai acertar. Beleza, gente? Então, comenta aí. Estou aguardando o seu comentário. Um forte abraço. Mete um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e comenta aí um pouquinho, né, a respeito do que vocês acharam da questão do tourinho lá na casa do mid. Beleza, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O que você está lambindo, hein? O que você está lambindo, hein, bebezinho aqui? Ô, moinhoinho. Bora lá para baixo? Ai, caramba. Estou ficando, velho. Estou ficando entrevado. Ei, né? Ei. Não. Carinho. Ei, né? Ei, né?